Olá pessoal, quem fala aqui é o Terry Ferreira e hoje nós vamos falar de terminei o college e agora. Então, começo do ano, é final para muitas pessoas do ano letivo do college, né? Uma maioria dos programas de college terminaram em dezembro. Então chegou janeiro e você quer saber o que eu faço? Acabei de terminar meu programa e agora eu quero continuar, quero começar a me programar para uma residência permanente. Qual que é o próximo passo? Obviamente que é o PGWP, né? O Post Graduate Work Permit. Quem tem direito? Quem formou numa escola pública ou quem fez um programa de mestrado ou um PhD ou uma pós-graduação num college privado que tenha autorização da imigração para emitir o PGWP. Agora, tem muitas regras que são muito importantes para que esse período de transição saia da melhor forma possível. A primeira regra é uma vez que você terminou o seu programa acadêmico, o seu college, você tem que ter cuidado sobre as regras de trabalho, né? Por exemplo, se você terminou o college hoje, a partir de amanhã, se você não tiver recebido a carta de conclusão do programa, você pode continuar trabalhando part-time. Quer dizer, do dia que suas aulas terminam até o dia que você recebe a declaração de conclusão do college, você pode trabalhar part-time. Agora, no dia que a escola te dá uma carta, falando que no graduation, você acabou de concluir o seu programa, a partir dali, você não pode trabalhar mais. E isso é muito sério. Então é muito importante você se programar financeiramente e também em questão de estratégia de tempo, para você não violar nenhuma regra imigratória. Terminou as aulas, você pode continuar trabalhando part-time. Foi concluído o curso com carta de declaração de conclusão, você tem que parar de trabalhar. E aí, uma vez que você preparou uma aplicação para o PGWP e submeteu para a imigração, você pode então voltar a trabalhar, seja part-time ou full-time. E é naquela data que começa a contar a sua experiência canadense. E não é a data que o seu PGWP chega. Então, por exemplo, se eu apliquei o PGWP dia 1, a partir do dia 1, a minha experiência começa a contar no Canadá. Se o meu PGWP demora 4 meses para chegar, eu já vou ter 4 meses de experiência contando para se formar um ano pelo Canary Experience Class, que vocês sabem do NOC 0A ou B. Então é muito importante que a primeira regra é você se planejar, formou, com o que eu vou fazer. Se você tiver família no Canadá, lembre-se que os parents da sua família são ligados ao seu. Então é muito importante que a partir do momento que você para de estudar, recebe a carta de conclusão, você aplique para o seu PGWP e também cheque o status da sua família. Por exemplo, se a sua companhia, sua esposa ou seu marido tiver um permit dizendo que ela tem que parar de trabalhar enquanto você não... A partir do momento que você não é mais estudante, a pessoa ou seu companheiro tem que parar de trabalhar. Então ali você teria que fazer o PGWP junto. Só que para o estudante passar o PGWP para quem está acompanhando o Open Work Permit Extension, ele precisa comprovar que ele está trabalhando em NOC 0A ou B, correto? E tem que provar pelo menos três P-Stops. Então, às vezes a estratégia que você formou, trabalha part-time até a carta de conclusão, recebe a carta de conclusão, aplica para o seu PGWP, enquanto a sua esposa está ainda com o Work Permit, consegue três contra-cheques do seu trabalho, não precisa ser full-time, pode ser part-time, desde que seja um trabalho em NOC 0A ou B. Outro detalhe, não precisa ser na área que você estudou. Então isso é um grande mito. Porque você estudou business que você tem que trabalhar com business. Você pode muito bem fazer business e trabalhar com um line cook. Line cook é NOC B, no restaurante. Então não precisa ser na área que você estudou. E aí você então pode estender o status dos seus filhos e também do seu acompanhante ou companheiro. É importante essas regras para você não se equivocar e perder o direito do PGWP. Outra dica, jamais faça na fronteira. Não vai no que a gente chama de poor adventure. Faça o seu PGWP com uma consultoria ou faça por conta própria, sabendo o que você está fazendo direitinho, mas não faça na fronteira. Por dois motivos. Primeiramente, que você espera muito tempo e o oficial pode dar quanto tempo ele quer de PGWP. lembra da regra, né? Um ano de college é um ano de PGWP. Dois anos de college são três anos de PGWP. Um ano mais um ano são três anos de PGWP. Mas fica a critério do oficial. Então se você for na fronteira oficial e quiser te dar, se você fez dois anos de college e ele quiser te dar um ano de college, ele pode te dar um ano de college. Então muito cuidado, evite ir na fronteira. Faça sempre por dentro do Canadá. E outra coisa que é muito importante, você tem 180 dias para aplicar o PGWP e você não precisa ser estudante para fazer o mesmo. Por exemplo, até 2018, né, você precisava ter um study permit e tinha 90 dias da data de conclusão do curso da carta para poder aplicar para o PGWP. Agora não. 180 dias da carta. Só que tem um grande detalhe. Se o seu study permit está menor do que 180 dias, que geralmente é dado 90 dias a mais, você deve então se tornar visitante, nunca perdendo o seu status, virando visitante, e aí dentro dos 180 dias da data que você formou da carta, você deve aplicar o seu PGWP. Então é estratégico talvez você segurar para aplicar o PGWP, enquanto você não encontra um trabalho no NOC para você algum trabalho qualquer, porque você não pode trabalhar a partir da carta. Outra dica. Quando for submeter o seu PGWP, não esquece de enviar a carta de conclusão e o transcript, que é as notas, né, ou official ou unofficial. Mas a imigração vai querer ver o transcript, porque se você tirar um break não autorizado, você tem chance de não ter um PGWP. Então, formou, acabou o college, lembra das dicas do PGWP, quando você pode ou não pode trabalhar, e ao mesmo tempo sobre a sua família. Deixe o seu comentário, me fale sobre a sua experiência com o seu PGWP, dá o like, toca o sininho, marca o sininho, que toda vez que eu fizer um vídeo, você vai ser notificado. E outra coisa, nós acabamos de lançar uma novidade, que é a nossa comunidade exclusiva no Telegram. Se você quer informação simultaneamente sobre a imigração que acabou de sair, nós iremos lançar primeiro na nossa comunidade, antes de qualquer rede social. Então, se você quer mais informação para se inscrever, é só clicar no link embaixo. Até o próximo vídeo.